Eu gosto da hora, bichão. Tá subindo meu parceiro. Vamos lá, mano. Não, não, não. Aí! Não vou fugir, não. Oh, meu Deus. Eu diria que você se tornou relativamente morto, sim. Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês. Na placa de vídeo RX 6700 XT de 12 GB de memória de vídeo em conjunto com o processador Ryzen 5 3500X de 6 núcleos e 6 threads. E 32 GB de memória Honda da R4 em overclock a 3200 MHz da Chrysler, pessoal. Estou trazendo aí para vocês esse game novíssimo, né? E pesadíssimo. Que é o Frost Pokém. Avançar um pouquinho aqui já. A mulher já está botando para quebrar já. A mulher está nervosa aqui. Toma! Como você está indo? Um monte de coisa melhor do que eu fiz um minuto atrás. Bem, faça algo. Ah, queria pegar o desprevenido, hein? E não, neném. Aqui é uma mulher carateca. Minha piruleta. Vamos lá. Aí! O povo chama isso aí. Não, isso não foi para a bala. Ué, eu não peguei um restinho desse aí daquele que eu te matava, não? Deixa eu ver se tem algum restinho aqui. Ele deve ter dado algum restinho aqui bom para nós pegar aqui. Não tem nada que eu vou fazer aqui. Olha o restinho dele aqui. Aí! O game está bem pesado, pessoal. Estou trazendo ele aqui em 4K para vocês. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-definir aqui no game. Está bem pesado mesmo, bichão. Aqui nas configurações da tela, resolução 3840x2160 com 4K. A taxa máxima de quadros aqui é 120 FPS e o V5 está desligado para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game. E está no modo tela cheia sem bordas aqui. Aqui nos gráficos eu ativei assombreamento de taxa variável, resolução dinâmica, né? Porque se deixar só no 4K com o Ray Tracer aqui, a placa não aguenta, pessoal. O bicho está pesado para caramba. Para mim é uma crescente desses games. Bem pesado mesmo. E olha o tanto de memória de vídeo que esse game está utilizando, pessoal. Em 4K está usando 10 GB, hein? E eu estou usando resolução dinâmica. Aqui na memória dos modelos eu coloquei no padrão, texturas no padrão, memória das texturas no padrão. Eu estou usando o FidelityFX Super Resolution 2.0 aqui, no modo qualidade. Em 4K a qualidade é de boa. Se você quiser uma quantidade mais alta de FPS, você pode colocar ali no equilibrado, né? Mas eu não vi grande ganho de desempenho, pessoal. Aumenta ali. Se aumentar ou muito é 5 FPS, então para mim não faz diferença. Eu prefiro essa qualidade aqui a mais, né? E colocando no performance ou no ultra performance fica muito feio. Então nem compensa, na minha opinião, jogar assim. Aí vai de cada um, né? Aqui o nível dos detalhes dos modelos está padrão. Filtro das texturas está no padrão. Reflexo está no padrão. Desfoque, movimento eu desativei. Não gosto muito desse trem. Profundade de campo está ativada. As névoas estão no padrão aqui também. Calma. Tá de névoa. Desgrama, viu? Tá alguma coisa bugando tudo aqui. As nuvens estão no padrão também. As sombras estão no padrão. É... Raytrace com sombras está ativado. Tá aqui. A oclusão do ambiente está no padrão. A oclusão do ambiente com Raytrace está ativada também. E o anti-alise está no TXAA. Como vocês podem ver, pessoal. Coloquei tudo aqui no padrão. Em 4K. Com Fidelity Fuse ativado aí no qualidade. E Raytracezão aí cortando de 80, né? Vamos continuar aí no gameplay. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Se eu me lembro bem, eu acho que eu não... Não fiz aquela baguncinha que tem... Na fonte, né? Eu não fiz aquela baguncinha na fonte, né? Eu não fiz aquela baguncinha na fonte, né? Ah, um ambush. Justo como eu perdi. O que? Por que por que você não disse algo? Tinha com v spherical aqui, né? Não. 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 Cadê a outra? O que é que você está caçando aqui? Toma! Só estou conseguindo isso. Apenas respirar, Willian. Você não consegue tocar nada na parte. Não está ajudando. Eu acho que isso é todos eles. Eu acho que é um bom trabalho. Eu até falei disso no vídeo que eu fiz no notebook gamer da minha esposa, que é o HP Victus. Eu nunca vejo outro crocodilo, por exemplo. Tem os nível de magia mais altos. Acho que esse segundo é o mais forte que eu tenho. 86. Esse aqui é o mais forte. Vou ficar com esse aqui. Minhas magias. Segure para prender. Aprendi a dar uma pesada aqui no nosso filho da mãe. O fogão. Eita. Aprender isso aqui. Isso aqui é bom. Nossa senhora. Será? Parece que eu matei um bocadinho de gente aqui. Aprender bastante coisa. Isso aqui. O que é isso? Uma chicotinha. A flecha mais forte. Não. Aprender isso aqui. E não tem grana para isso não. Não tem magia para isso não. Vamos prender isso aqui. Não dá para prender também. Parece que eu não tenho mais nada para prender. Nada aqui não. Mapa unhas. O que é esse trem de unha aqui? Meu Deus. Unha de recuperação. Unha da desgrama. Não. Deixa eu ver aqui. Eu achei o game até interessante pessoal. Legalzinho aqui. Mas trem é pesado para desgrama. Meu Deus do céu. Que isso aqui é aglomeração ardente. Vamos usar esse trem aqui de aglomeração ardente. Vamos usar esse trem aqui de aglomeração ardente. Vou pintar um assim aqui. Beleza. Como eu moro. Sim. Como é que eu estou equipado aqui. A mulher está nervosa já. Pera aí. Acho que eu pego essa lança. Ah, estou na lança já. Sim. Ah, é assim. Agora eu dou uma foto aqui. O que eu já achei isso? Vamos lá. Vamos lá. Ei gente. Isso é muito fraco para mim. Fica safado. Não, não. Uma passarinha maldita. Não, não. 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 Vai. Vai. Toma. Nossa senhora. O passarinho foi para a vala aqui. Não sei. Toma aí maldita. Vai para a vala também. morreu maldito gostei desse poder viu a lancinha tá nervosa toma maldito temos um trabalho a fazer tinha mais inimiga sei que eu tinha matado todo mundo achei estranho esse game aqui que a água não é funda só naquela parte que a gente ganha poder que a água é funda o opa um presente para vocês aqui jacarezinho um presente bom você vai gostar os dois fazendo a mesma coisa Eu vou pegar mais um... Não se preocupe, isso vai ser difícil. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu faço isso. Oh, meu... Puta... Não, não, não. Não, neném. Que é uma braba, filho. A braba não dá mole, não. Repara essas... Esses estranhozinhos que eu não sei pra que que é. Que audácia. A braba não dá mole. É, ali na ponte que tem... Tem um chefe, parece. Como é que eu vou subir? Não, porque... Não sou bem. Ganhei o poder aqui de subir nessas pedras na parede, pessoal, mas eu não sei. Seria um game interessante pra trazer aqui pra vocês até zerar, né? Mas... Quem tá? O desempenho dele tá... O desempenho dele tá... O desempenho dele tá... O desempenho dele tá... Não... O desempenho dele tá... O desempenho dele tá... Então é uma... Ih, foi parar na cara do caramba, né? Já era. Veio a poeira lá. Que favela, otário. Eu tô muito feliz de ouvir. Deixando que aqui é fácil. Tô meio nervosa aqui, filho. Tô meio nervosa aqui. Tô meio nervosa aqui. Gostei desses poderzinhos extra aqui, ó. Vamos bolar, vamos bolar. Chegar ali na... Na ponte, botar o table aqui na ponte, né, pessoal? Essas pedras aqui... Parece que eu ganhei o poder de pular nessas pedras aqui, mas eu não sei como é que é. Prefiro que eu te pego com esses diabinhos. Toma. Uai, que saco. Perde mim, maldito. Toma. Toma aí. Gostou desse presente, maldito? Cuidado aí. Toma aí, come. Vem cá. Vem cá. Vem cá que eu vou te falar um negócio com você. Passagem de satanás. Toma aí. Tomeu? Foi bom? Gostou, filho da mãe. Vamos lá nesses... Filho da mãe que é agora. Agora eu aprendi bastante coisa. Vocês vão ver o que é bom para todos, não. Tem a cabocinha aqui, viu? Tem um aqui. Tem dois aqui escondidos. Tomeu... Este parece que é algo com uma mão com uma mão... Sim. Gostaria de pegar seu peso. Toma. Tomou, tároro. Como é que eu me paro aqui? Eu me paro na hora também, coitado. Não! 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 Toma! Não vai ser vulnerável a isso? Puxa senhora! Olha os FPS, só com 4.36 Eu acredito, eu vou parar de me parar de me dar uma chance. Eu acho que nós podemos fazer uma coisa aqui. Eu acho que... Oh, vamos parar aqui por um tempo. Tudo bem, vamos ficar tranquilo. Tudo bem, vamos ficar tranquilo. Pessoal, aproveitar esse tempinho aqui para conversar um pouco com vocês e para vocês verem como esse game está usando memória de vídeo. Está usando ali 10 GB. E memória RAM para caramba também. Como eu mostrei para vocês no... No meu... No notebook gamer, né? Eu achei que estava usando memória... Muita memória porque... Estava pegando emprestado, mas... Parece que o game usa muita memória mesmo. Está usando ali 15 GB de memória RAM. E de memória de vídeo, 10 GB. Está demandando memória. Está demandando memória demais, né? O processador está bem quente, né? Como vocês estão vendo. Está batendo ali seus 87 graus. Por isso que ele está mantendo ali a... Os megahertz bem baixos, né? O clock ali está bem baixo. Está em 3.800. Mas... Eu vou colocar um watercooler aqui para o meu irmão. E a gente vai conseguir... Melhorar isso aqui, pessoal. Está muito baixinho. Dá uma descansada. Aqui não sei se fica de noite no game. Bom que a gente vê isso. Descansa. Deu uma dormida, melhorou. Fiquei de noite, não. Mas encheu o sangue. Beleza, encheu o sangue. Está muito boa, pessoal. Não é engraçado. Deu uma aumentada nos FPS. Deve ter limpado, né? Vamos ver que os bichos... Se recuperam. Vamos ver o que vocês têm aqui. Tem um bicho para cá. Espera aí. Espera aí que eu estou chegando. Espera aí que eu estou chegando. Vocês reuniram tudo aí? Esses pilantras. Trabalhar junto, né? Para... Para ir contra eles, né? Safadas. Deixa eu ficar... Esses bichinhos é forte, cara. Sim. Esses bichinhos é forte, cara. Esses bichinhos são fracos contra mim, né? Eu tenho poder de fogo. Vocês têm poder de água. É para nós ser fracos contra vocês, né? Ah, não. Eu tenho poder de lava. É, a lava é melhor que a água mesmo. Tá certo. Achei que tinha bugado aí. Olha a braba, filhão. Olha a braba, filhão. Ela tá nervosa, filhão. Ela tá nervosa, filhão. Ela fica mais forte do que aqueles bichos lá. Nossa senhora, não me apelou. Ah, vamos lá. Oh, vamos lá. Vamos ter poder aqui, minha filha. Vamos ter que te dar aqui agora, né? Para você ir respeitar. Ganhei mais um treco de magia aqui. Tá vala, maldita. Ponte Merviel. Vamos coluir aqui o tal da Ponte Merviel. O que que não sei o que é isso? Ei, vamos usar um freebie. Vamos lá. Esse bicho maldita que eu ia dar agora, né? Eu tava aprendendo ela, né? Ficou diferenciando essas pradas. Isso deveria ser fácil. Se apenas isso seria verdade em todos os bichos. Ah, maldita. Ah, o que que é isso? Eu sei que alguém te ama. Você tá ocupado? Na hora que você aprender uma coisinha aqui. Toma! Não tem habilidades que estão vindo. Eu acho que é, né? Eu acho que é brabo. Ah, tá bem. Tá bom, né? Bom, bom. Tá, mas tá bom. Tem um vilarejo aqui, parece. Vamos ver de qual é que é esse vilarejinho aqui. Tem um vilarejo aqui. Tchau, é isso. Não tem um vilarejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ficar com o vilarejo aqui. Ele tá atando assim, né? E aí E aí o o o o O chão O chão Tomei O chão O chão O chão A gente tá nervosa Não tem muito Numa Numa O meta A neta tá nervosa agora, ela não vai dar nada pra ninguém mais não. Você também, passada? Já tá enchendo o saco, já. Toma. Não quero pra você ver nada, não quero. Eu ainda estou com dor, sabe? Deixe-me pensar, pelo menos mentalmente, você precisa de alguém. Por isso que quando eu dou aquele especial no chão de... Por isso que quando a gente dá aquele especial de lava no chão, a gente toma dano também. Eu perguntei se essa coisa poderia curar a sua atitude, Cup. Não parece que tenha feito muito para você. Pega esses bichos, deixa aqui, não sei o que diabo é isso. Acabei com a vilinha dos monstros. É isso aqui. Estou pegando uns bichos estranhos. Vamos ver só um negócio com vocês aqui, pichão. É isso aqui tudo é meio... Tá vendo não, né? De onde veio não, nem zumbi. O menino chega bem bem. Vamos matar. Parece que todo mundo apareceu. Não sei o que é isso aí. Por isso que eu não estava vendo esse trem lá debaixo. Para subir isso ali você tem que ter asa. Vamos dar uma olhada por esse papel de cor aqui. Parece que todo mundo apareceu. Parece que todo mundo apareceu. Toma! Todo mundo vai ganhar. Que isso que a mãe é braba mesmo. Agora eu ganhei A, né? É lógico, hein? Botei o terror aqui nos bichos aqui. É assim que vocês querem, hein? Bom, pessoal. Acho que já deu para vocês verem como está o desempenho aqui, né? Se deixar eu fico aqui o dia inteiro. Esse estilo de jogo eu gosto bastante. Gostei dos mapas gigantescos aqui e tudo mais. O que está pegando aqui é o desempenho do game, que está difícil, mas... Com o FidelityFX Super Resolution aqui, 2.0. E... No modo qualidade, né? Dá para a gente jogar em 4K aqui de boa. Com Ray Trace e tudo mais. Estou bem interessante aqui. Agora é a hora do show. Eu não gosto de olhar isso. Do you think you might consider getting hit or did this? Tá indo stakeholder? O que você acha que eu sou? Super-humano? Feliz de ter um. Feliz como eu serei. Feliz de ter um. Feliz como eu sou? Feliz de ter um. Feliz de ter um. Feliz. Ficou de ter uma performance? Ei, eu sempre estou estuda. Tudo está bem, então. Wonderful